Agora dou a palavra à sua excelência Peter Siegel, ministro do meio ambiente da Eslováquia. Eu gostaria de saudar em nome dos líderes e do governo do nosso país que estão fortemente comprometidos com os objetivos de desenvolvimento sustentável adotado em reuniões anteriormente realizadas. Nós nos reunimos aqui para olhar para trás e ver os êxitos do passado e como transformamos nossas ambições em práticas e para olhar para o futuro e definir novos objetivos. Vendo tudo o que já realizamos, precisamos reconhecer que, apesar de termos obtido algumas melhoras e mudanças positivas, nós ficamos aquém dos escopos estabelecidos. A fome, a pobreza, disparidades de desenvolvimento econômico, a perda da biodiversidade ou a mudança ambiental, a escassez dos recursos naturais com base na energia. São áreas onde precisamos fortalecer nossos esforços e a nossa implementação de medidas eficazes. Obviamente, o que nós precisamos é uma cooperação em termos internacionais para lidar com as mudanças persistentes relacionadas ao desenvolvimento sustentável para todas as regiões e países, especificamente aqueles que estão confrontando problemas sérios no meio ambiente e nas questões sociais e econômicas. A estabilidade econômica e crescimento sustentável, a promoção de equidade social e proteção do meio ambiente são fatores essenciais para a erradicação da pobreza, para a melhoria do bem-estar das pessoas. Ter um quadro institucional fortalecido é uma das premissas mais básicas para que possamos atingir as metas estabelecidas nas convenções e acordos estabelecidos internacionalmente. Nós temos que trabalhar de acordo com o sistema das Nações Unidas para que possamos lidar com os problemas mais graves de desenvolvimento sustentável de uma forma abrangente. Por outro lado, nós devemos evitar questões de duplicidade e sobreposição e concentrar os nossos recursos financeiros em lidar com os problemas mais preementes. Portanto, nós apoiamos a ideia do fortalecimento do Conselho Econômico e Social, o Ecosoc, para que seja possível integrar os três pilares de desenvolvimento sustentável, a economia, o meio ambiente e o aspecto social. Essa é a forma mais correta e eficaz do que criar uma nova entidade administrativa. Temos que renovar os procedimentos e as capacidades. Ao nos referirmos sobre o fortalecimento do quadro institucional do desenvolvimento sustentável, nós precisamos reforçar os pilares, o pilar ambiental, ao transformar as Nações Unidas e o PNUMA em uma agência especializada para nos permitir lidar com as questões globais e ambientais e fazendo com que seja sujeita ao financiamento adequado e acontento. Estamos convencidos de que essa abordagem terá o potencial de contribuir de forma eficaz a canalização das nossas sinergias através de acordos multilaterais para melhorar a interface de ciências e políticas, nos baseando nos instrumentos existentes internacionais, painéis, avaliações e redes de informação, trazendo maior capacitação para apoiar os países e facilitar o acesso à tecnologia. Nós acreditamos que devemos adotar medidas regionais que tenham impacto global. Dentro da União Europeia, agora estamos focados em uma abordagem baseada na formulação de estratégias macro-regionais. Tais estratégias, até o momento definidas, já foram definidas para a região do Báltico, identificando os principais obstáculos e desafios e medidas concretas e ações que poderão promover o desenvolvimento sustentável nos países envolvidos. Tal abordagem também poderia ser um bom exemplo para outros países em diversas regiões do mundo que poderiam, dessa forma, melhor lidar com os problemas específicos sob suas condições específicas. Uma das tarefas fundamentais é encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção de recursos naturais escassos. O conceito de uma economia verde é acompanhado de medidas específicas, nos oferece uma oportunidade singular para assegurar o desenvolvimento econômico baseado no nosso uso racional de recursos e, ao mesmo tempo, nos permitindo lidar com questões sociais, a saber, a promoção de desenvolvimento de empregos. No tocante às metas de desenvolvimento do milênio, nós apoiamos os resultados que foram alcançados nas negociações dentro da União Europeia e em outras áreas. As novas metas de desenvolvimento sustentável devem estar vinculadas às metas de desenvolvimento do milênio. Senhoras e senhores, eu gostaria de expressar a minha esperança de que esta cúpula se tornará um marco em unir nossas vidas e tornarmos mais próximos do desenvolvimento sustentável. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao ministro do Meio Ambiente da Eslováquia. Eu agora passo a palavra para a sua excelência Peter Kent, ministro do Meio Ambiente do Canadá. Senhora vice-presidente, sua excelência, Presidenta Rousseff, Ban Ki-moon, chefes de delegações, senhoras e senhores. Por ser a presidenta Dilma Rousseff e por elogiar o ministro patriota, cuja capacidade de orientação e liderança nos trouxe a com consenso bem sucedido. Aos voluntários calorosos e amigarais que fizeram da cidade do Rio o lugar ainda mais maravilhoso para se visitar. Excellências, Canadá, Suas Excelências, o Canadá tem o prazer de participar nessa Conferência Internacional do Desenvolvimento Sustentável. Faz parte de uma conversa e um diálogo internacional no qual já estamos envolvidos desde a primeira cúpula da Terra há 20 anos. Sabemos que há muito a celebrar após a Conferência Eco 92. No tocante, há uma maior conscientização e maior envolvimento em todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Nós também estamos cientes dos muitos desafios ainda a serem cumpridos e confrontados. De certa forma, precisamos reconhecer que tudo o que aconteceu anteriormente, todos os nossos êxitos, são apenas o prólogo dos nossos futuros desafios. O Canadá acolhe positivamente a oportunidade de promover e definir um diálogo multilateral nas questões existentes e emergentes. Estamos comprometidos em dar sequência a resultados práticos que possam, de forma realista, lidar com as circunstâncias singulares de cada país nessa plenária, assim como as necessidades cotidianas e a prioridade de seus cidadãos. Entre as mais pertinentes características nacionais, vamos mencionar a geografia, a economia e o ambiente. E nós acreditamos que a melhor forma de proceder é de entrarmos em acordos em relação às metas que nos permitirão aos países membros atingir de forma respectiva um equilíbrio perfeito entre o crescimento econômico, a sociedade e a proteção ambiental. Quando a primeira cúpula do Rio aconteceu em 1992, a economia mundial estava numa recessão. 20 anos depois, nós agora estamos lidando com mais um problema, mais uma crise financeira, fazendo com que seja ainda mais premente focarmos na melhoria da eficiência dos nossos esforços coletivos para melhor integrar estratégias de desenvolvimento sustentável dentro do quadro das Nações Unidas, para reduzir a sobreposição de trabalho, duplicação e para reduzir os mecanismos. Nós temos que aplicar o mandato de sustentabilidade à nossa abordagem, assim como nos nossos resultados esperados. Esses elementos formataram o progresso consistente do Canadá no sentido de buscar uma economia mais verde, um objetivo que nós integramos em muitas ações governamentais e estratégias. Nós estabelecemos iniciativas domésticas para lidar com poluição ambiental e mudanças climáticas, para controlar a poluição por produtos químicos danosos e proteger a nossa biodiversidade e água. As nossas ações recentes desenvolvem e implementam regulamentações de gases de efeito estufa, aumentando o monitoramento de petróleo e aumentando as áreas protegidas no Canadá. As realizações do Canadá são, na verdade, um trabalho de equipe. As nossas províncias estabeleceram metas ambiciosas no tocante às questões de mudança climática, dados os mecanismos de acesso ao mercado, uma maior regulamentação na poluição atmosférica e medidas de proteção relacionadas à água, ao solo e à biodiversidade. No Quebec, nós fomos descritos como um dos principais projetos de conservação da história. Suas Excelências, o Canadá e seu setor privado, assim como as organizações não governamentais, continuam a trabalhar conjuntamente para criar novas soluções práticas que apoiam o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico. Um bom exemplo disso é a iniciativa de mineração verde do Canadá. Suas Excelências, o Canadá tem o prazer de observar o progresso atingido com a reafirmação do direito humano a acesso à água limpa e saneamento como essenciais para o bem viver. O Canadá entende que esse direito é um componente essencial ao direito de um padrão de vida adequado de direitos culturais, históricos, naturais. O Canadá também entende que esse direito deve ser realizado de forma progressiva e não inclui questões transfronteriças de água, inclusive comercialização de água ou qualquer tipo de alocação obrigatória de assistência de desenvolvimento. Suas Excelências, para concluir, o Canadá espera poder enfrentar os desafios e criar novos marcos de êxito com base nos resultados dessa conferência. Muito obrigada. Merci, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o Ministro do Meio Ambiente do Canadá. Eu agora passo a palavra para Sua Excelência Thomas Chalupa, Ministro do Meio Ambiente da República Tcheca. Madame Presidente, Excelência... Senhora Presidente, Suas Excelências, senhoras e senhores. Há 20 anos, a nossa delegação veio a essa cidade e ficou extremamente entusiasmada com as mudanças obtidas. Naquela época, muitos desafios se encontravam à nossa frente. Nós sabíamos que havia muita transformação necessária para lidar com as transformações econômicas e sociais e a proteção do meio ambiente. Hoje, nós podemos afirmar de uma forma simples de que as mudanças resultaram não apenas na liberdade representada por novas democracias, mas também criando uma metáfora de respirarmos livremente, mas também respirar um ar mais limpo graças às medidas significativas tomadas em 1992. Porém, nem todo o desenvolvimento foi tão positivo. Talvez pudéssemos ter nos acostumado com a ideia de que tudo pode ser regulamentado, de que o Estado deve intervir em diversas esferas com crenças iluminadas de que o crédito, o fornecimento de crédito é uma prática comum. A história de todas as conferências nos últimos 20 anos, buscando observar as expectativas e ações de acompanhamento indicam que há uma necessidade de injetar um senso de praticidade, prudência e realismo em outras políticas e tomadas de decisão. O documento resultante da Rio+, 20, obviamente, reflete um mosaico de diversas perspectivas. Cada um de nós, com certeza, teria escrito um documento ligeiramente diferente. Ainda assim, eu acredito que todos nós podemos usar como base muitas das declarações feitas nesse documento como um mapa para futuras ações. em nossa opinião, não há tantas, mas ainda assim podemos encontrar boas diretrizes no documento. Em termos de perspectivas futuras, a conferência da Rio+, 20, vai ser medida não apenas pelo seu resultado imediato, mas também pelas ações seguintes. Nesse contexto, nós acreditamos que é absolutamente essencial focarmos numa criatividade, cooperação e cooperação. Os três seis. Criatividade que pode ser expressa na forma de fortalecimento das economias. Precisamos de uma solução inteligente para conciliar não apenas as dimensões econômicas, mas também ambientais, trazendo benefícios sociais. Aqui me refiro especialmente a novas oportunidades de trabalho em setores inovadores. Nesse sentido, a tarefa do governo é estabelecer um quadro que vai permitir os negócios e seus investimentos funcionarem. A nossa meta mais importante seria usar os recursos do conhecimento econômico para esse fim. O segundo C seria a coerência, a coerência das medidas que devem ser tomadas nacionais, regionais, municipais e locais e devem ser continuadas se soluções duradouras forem desejadas. E o terceiro seria a cooperação, especialmente em termos transnacionais e transfronteiriços. É absolutamente essencial mais do que nunca por conta da natureza interconectada do mundo de hoje. Permitam-me me referir a alguns exemplos de ações tomadas em nossos países. Instrumentos econômicos são utilizados para promover aquecimento em prédios usando fontes renováveis de energia e encorajando investimento na reconstrução de novos prédios. Essa implementação vai levar não apenas à redução de gases de efeito estufa, mas também trazendo outros benefícios, como, por exemplo, uma redução no consumo de energia. Outro objetivo seriam os novos empregos, empregos mantidos ou criados durante épocas ou momentos de crise econômica e também na área de energia. Portanto, não há menor dúvida de que essas medidas vão melhorar de forma significativa a qualidade de vida dos povos. Alinhados com a estratégia da República Tcheca para o desenvolvimento para o período de 2010 até 2017, atenção especial em projetos de desenvolvimento é dedicada à melhoria de tecnologias amigáveis para o meio ambiente e o uso sustentável dos recursos. Os projetos estão focados em atingir diversos benefícios, não apenas um impacto de um tamanho para todos. Finalmente, de uma forma mais genérica, deixe-me lembrá-los das ações que já estabelecemos em nosso país há mais de 20 anos, dois anos antes da primeira reunião no Rio. Esses valores eram democracia, direitos humanos, Estado de Direito, liberdade e também responsabilidade pelo comportamento humano. Todas essas são regras que devem ser reafirmadas na Rio+, 20. Muito obrigada pela atenção e muito obrigada à presidenta do Brasil e todos os organizadores voluntários por essa conferência memorável. Eu gostaria de agradecer ao ministro do Meio Ambiente da República Tcheca. Eu agora passo a palavra à sua excelência Ali Yusuf Abdunabi Ashoukri. Iraque. Ministro do Planejamento do Iraque. Em nome de Deus, Suas Majestades, Chefes de Estado e de Governos, Suas Excelências, Chefes das Delegações, Sua Excelência, Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. Ban Ki-moon. Sr. Presidente da conferência, senhoras e senhores, que a paz de Deus esteja convosco. Me dá imenso prazer e é uma honra chefiar a delegação e representar o povo do Iraque nesta conferência. Esta é uma conferência que vem lidar com as questões mais importantes que impactam o nosso planeta e o desenvolvimento das nossas sociedades. A saber, a conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. A Rio+, permitam-me inicialmente, em nome da delegação do governo do Iraque, expressar os nossos mais sinceros agradecimentos à presidenta Dilma Rousseff do Brasil, seu governo e ao povo brasileiro pela recepção calorosa com a qual fomos brindados e a grande hospitalidade com que fomos brindados no Brasil. Iraque, desde o início da história, sempre tentou criar uma base legal que pudesse regular o meio ambiente e colocar dentro de um quadro aceitável o uso responsável de recursos, especialmente recursos da agricultura e a lei de Mohorabi, que é considerada a primeira lei escrita na história da humanidade. Esta lei é um exemplo claro do interesse inicial do Iraque no desenvolvimento e no meio ambiente, porque a lei de Mohorabi estipulou sanções contra quem não respeitassem e cuidassem dos rios. Os iraquianos, antigos iraquianos, foram os primeiros a criar leis sobre as atividades nas cidades, um sistema de alocar e planejar estradas que é considerado até hoje a base do planejamento urbano no Iraque. O Iraque continua a cuidar do conceito de sustentabilidade no planejamento urbano e em suas atividades econômicas. O Iraque foi um dos primeiros países em desenvolvimento na modernidade que deu grande atenção às relações existentes entre o meio ambiente e estabeleceu, criou muitas leis e instituições preocupadas com esse aspecto do desenvolvimento de modo que o Iraque nos anos 70 era um dos países de renda média mais importante que apresentava infraestrutura ligada à sustentabilidade, ao assegurar serviços e infraestruturas para o bem-estar social e econômico. Entretanto, depois de três décadas de guerra por causa das políticas do regime anterior, essas guerras reverteram a situação para pouco interesse em sustentabilidade, como resultado em se concentrar, em concentrar seus esforços e financiar a máquina militar que levou a um esgotamento social e econômico no Iraque. depois da mudança do regime e apesar dos grandes esforços criados nos últimos anos, concentramos na reconstrução do país e superar o impacto do boicote internacional imposto sobre o Iraque e também o período de transição. Apesar de tudo isso, o governo iraquiano não ignorou a importância de reconstruir a infraestrutura ambiental e tornar o meio ambiente um pilar essencial para o desenvolvimento e os seus planos de desenvolvimento até 2014, assim como o plano de desenvolvimento 2010 a 2014. Estratégia de erradicação da pobreza lançado em 2009. Senhoras e senhores, o meu país nos últimos três anos conseguiu grandes sucessos e realizações no caminho para o desenvolvimento sustentável no nível econômico. A renda per capita aumentou de US$ 100 em 2004 para US$ 4.500 em 2011, ao passo que o desemprego no mesmo período diminuiu de 28% para 11% e também a pobreza diminuiu de 23% em 2004 para 16% em 2010. Além disso, o Iraque alcançou crescimento econômico entre 6% a 9% dentro desse mesmo período. Uma taxa de crescimento anual em ativos alcançou 48%. Além disso, houve um aumento tangível na cobertura de serviços oferecidos, principalmente serviços de saneamento e de abastecimento de água. Temos um plano para lidar com o problema de eletricidade e ambientais como poluição do ar, da água, utilizando melhores tecnologias, tecnologias mais limpas e melhor regulando o uso da água para fins agrícolas através de uma ordem para confrontar, enfrentar a escassez de água. Por causa dos rios Tigre e Eufrates que diminuíram. Então, a água desses dois rios não são mais potáveis quando alcançam a região central do país. Então, isso levou o meu governo a considerar estações de desalinização da água. O relatório nacional foi apresentado na conferência e resume as realizações principais que conseguimos alcançar. senhoras e senhores, o governo do Iraque tem grandes esperanças com relação aos resultados desta conferência para poder corrigir os caminhos errados para o desenvolvimento seguidos nas últimas décadas e a deterioração que ameaça nosso planeta e a nossa vida sobre o mesmo. Nesse quesito, eu gostaria de esclarecer a posição do Iraque sobre a maioria das questões tratadas nesta conferência. O governo do Iraque gostaria de reafirmar o conceito das responsabilidades comuns, mas diferenciadas e a necessidade dos países seguirem os compromissos, inclusive a transformação para a economia verde, a diminuição das emissões e apoiar o Fundo Global sobre o Clima, oferecendo fundos e auxílio financeiro para facilitar os mecanismos para chegarmos à economia verde. Isto aumentaria a possibilidade dos países em desenvolvimento alcançarem o desenvolvimento sustentável. O governo do Iraque gostaria de reafirmar a soberania dos Estados e o direito de investirem em seus recursos naturais, mantendo em mente as diferenças nos diferentes países para aqueles países que dependem dos combustíveis fósseis e conclamando o uso maior de energias renováveis e limpas. O meu país deseja intensificar e fortalecer os mecanismos das instituições que tratam de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. É o melhor, tendo em vista as condições atuais e conclamamos a necessidade de evitar a criação de novas instituições. Qualquer arcabouço institucional que cheguemos nesta conferência não deve levar à imposição de condições adicionais e obstáculos, quer sejam comerciais ou técnicos. O mesmo se aplica ao que foi acordado no que diz respeito ao conceito da economia verde, porque esta economia verde deve ser capaz de alcançar o desenvolvimento sustentável. Não deve ser um conceito alternativo e esse conceito não deve ser uma desculpa usada para impor barreiras comerciais, normas ambientais ou requisitos, obrigações, técnicas difíceis de serem adotadas por países em desenvolvimento e também deve garantir mecanismos, deve garantir uma transformação gradual para a economia verde alinhado às capacidades econômicas sociais de cada país. Para encerrar, desejamos todo o sucesso para a conferência. Que a paz e a benção de Deus estejam com todos. Eu gostaria de agradecer o ministro de planejamento iraquiano. Antes de dar a palavra ao nosso próximo orador, gostaria de lembrar a todos os delegados que não devem passar de cinco minutos. Muito obrigada pela cooperação. Agora... Música Legenda Adriana Zanotto